Ah, mas tá barulho, hein? Meu, meu amor de... Meu Deus, até enrolei. O amor de Deus, cara. E aí, gente? Eu ia gravar tico-teco. Para! Acabou pra concorrência. Vocês querem que eu faça repost de alguns tico-tecos? Os mais legazinhos. Não que os outros não sejam, mas os mais legazinhos aqui no Reels. Sim ou não? Comentem aqui. Aqui. Que agora aprendi a fazer chá. Tô fazendo chá pra mim, né? Mas ou chá ruim, que me falar pra tomar ruim. Aí, eu faço isso aqui, né? Beleza. Coloca água, esquenta, faz o chá, bonitinho. Só que eu também faço café aqui, né? Esquenta a água aqui. Eu lavo, lavo, jogo água, esquento, tiro. Hoje eu tô tomando um café com um gol de chá. Deixa eu contar uma coisa pra vocês sobre mim. Tem um monte de gente que fica falando, Gustavo, sua barriga parece que tá quebrada. Vou explicar uma coisa. Olha isso aqui. Consegue ver isso aqui? É minha costela. Ela é assim de... Não assim é assim que fala? É uma deformação, vamos dizer assim. É o meu charme. Aí, eu sou assim, tipo, a vida toda. E ela é meio pontudinha, tá vendo? Aí, quando eu faço assim, faz essa dobra. E parece que tá quebrado. Outra coisa, a minha página, com um amigo meu, já está chegando a 100 mil. Não, chegando não, né? A gente já passou de 60 mil seguidores. Então, ó, segue aqui minha página de memes, cara. Vários memes por dia. Os melhores, por sinal. Toda vez que eu vejo a merda do vídeo, do... Ai, prazer, ai, dor, eu não me aguento, velho. Ai, ai, prazer. Ai, ai. Dor. Consegue de xinguê? Ah, ah, ah.